Você já sentiu alguns incômodos na região íntima? Já sentiu flacidez e redução da lubrificação da vagina? Já perdeu xixi ou tem urgência para ir ao banheiro? Já sentiu desconforto ou até mesmo dor nas relações sexuais? Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo é para você! A primeira coisa que você precisa entender é que não é só a sua aparência física, a aparência do seu corpo, que muda com o passar do tempo. A sua região íntima também. Com o passar dos anos, o corpo feminino passa por muitas alterações, por muitas mudanças e isso faz que a gente comece ou possa ter os sinais e sintomas acima. Mas o que é o rejuvenescimento íntimo? E é por isso que eu gravei esse vídeo hoje. Então, o que é o rejuvenescimento íntimo? É um tratamento moderno que visa melhorar a qualidade de vida da mulher, beneficiando não só a estética genital, mas também sua vida sexual e também auxiliar no tratamento da incontinência urinária leve. O rejuvenescimento íntimo é feito de várias formas. Concessões de fisioterapia genital e pélvica. Também é feito com injeção de substâncias bioestimuladoras na vagina e na vulva e com o uso do laser de herbe, o laser íntimo. Como funciona o laser íntimo, o laser vaginal? Este laser que usamos na vagina e na vulva, nada mais é do que um bioestimulador do colágeno. Para fazer o procedimento, utilizamos um aparelho que se parece muito com equipamento de ultrassom. Este aparelho é colocado dentro da vagina, assim como colocamos a sonda de ultrassom do vaginal. Dentro do canal vaginal, este aparelho induz um aquecimento ampliado. Este aquecimento potencializa a produção de colágeno e aumenta a circulação local. Quando o laser é aplicado sobre o tecido da vagina, ocorrem pequenas lesões na superfície do tecido. No momento da cicatrização dessas lesões, ocorre uma produção intensa de colágeno, de células e de vasos sanguíneos. Com isso, o tecido fica mais espesso e mais firme. E este é o resultado que esperamos. Para quem que é indicado o laser vaginal? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o laser vaginal não é indicado só para mulheres na menopausa, mas para qualquer mulher que precisa de aumentar a elasticidade e a lubrificação na vagina. Então, para mulheres que têm dor na relação sexual devido ao ressecamento vaginal, porque o laser pode melhorar o ressecamento. Esse ressecamento pode acontecer por causa de uso de hormônios ou de pílulas ou de bloqueadores hormonais para o tratamento de câncer, para o tratamento de endometriose. Diminuição de libido secundária a esse ressecamento vaginal. Incontinência urinária de esforço leve, associada à fisioterapia pélvica. Também para mulheres com sensação de flacidez genital. Mulheres com atrofia da vagina e da vulva. Mulheres com cicatrizes, cicatrizes de parto, outras cicatrizes da vulva ou da vagina. E mulheres com hipertrofia da vulva, que têm desconforto por causa disso. Os resultados da aplicação do laser podem ser notados logo após o tratamento, logo após a primeira sessão. Recomendamos que sejam feitas no mínimo duas sessões, com intervalo de 30 dias. E a manutenção é feita normalmente uma vez por ano. Algumas mulheres vão precisar de três sessões. Não é necessário nenhum preparo especial. Na verdade, recomendamos 48 horas sem relações sexuais. E a gente faz uma avaliação, uma consulta médica antes, para detectar se existem algumas lesões. Pois mulheres que têm lesões de herpes, ou têm algum corrimento, precisam ser tratadas. E depois do procedimento, é necessário manter a abstinência sexual de sete dias. O procedimento não é doloroso. Existe sim um pouco de desconforto. Por isso que nós utilizamos anestésico local. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que iremos responder para vocês. Se você deseja ter mais informações, que não ficou claro para vocês, entre em contato com a nossa equipe aqui no Instituto Vila Mil. E teremos o maior prazer em conversar com você e tirar suas dúvidas. Um grande abraço!